Galo cantou, galo cantou, galo cantou na cruzelhada E o joelho do Chico, com sua cartão e sua capa Galo cantou, galo cantou, galo cantou na cruzelhada E o joelho do Chico, com sua cartão e sua capa Trabalho meia noite, trabalho ao meio dia Vencendo as demandas, desmanjando a bruxaria Eu venço o inimigo, eu solto o meu pé Eu arrebentei, sem dar de arame, arrebentei que tudo é o inferno Galo cantou, galo cantou, galo cantou, galo cantou na cruzelhada E o joelho do Chico, com sua cartão e sua capa Galo cantou, galo cantou, galo cantou, galo cantou na cruzelhada Galo cantou, galo cantou, galo cantou, galo cantou na cruzelhada E o joelho do Chico, com sua cartão e sua capa Trabalho meia noite, trabalho ao meio dia Vencendo as demandas, desmanjando a bruxaria Eu venço os inimigos, eu solto o meu pé Eu arrebentei, sem dar de arame, arrebentei que tudo é o inferno Larue, chua, chua, mojibá